Fala pessoal! Hoje é dia de Aquaman! Aproveitando aí o lançamento do trailer do filme do Aquaman, hoje eu vou apresentar pra vocês essa peça dele, que é feita pela Kotobukiya. Olha pessoal, que animal essa peça! Eu vou aproximar aqui um pouco da câmera e vocês vão poder ver um pouco mais no detalhe como que é espetacular esta peça! Olha aí! Como brilha não? É muito bacana! Olha isso! Como sempre, as peças da Kotobukiya, excelente qualidade! Mais uma vez, pintada com tinta automotiva, assim como as demais peças da coleção, da Liga da Justiça. Essa peça é simplesmente extraordinária! Eu acredito que essa seja a versão Aquaman dos Novos 52. Acredito não, com certeza é! Mas me lembra muito, posso estar enganado, mas a memória aqui que eu puxo é bem parecida com a do desenho, né? Talvez seja por causa da cor do uniforme dele, mas olha aí que bacana! Eu vou tentar melhorar aqui a qualidade do vídeo! Aí, agora sim! Vou aproximar mais, olha aí! Olha as escamas do corpo dele! Que legal! Ó, pegou aqui o arpão! Olha só que bem feito! O cinturão! Aqui embaixo dos pés nós temos a base, né? Ou melhor, temos o ímã para ficar preso na base. Temos o arpão do Aquaman, lógico! E mais uma vez aí um close. Olha aí que legal essa foto! É a versão de Aizumamoa, né? Mas só na voz, porque visualmente aí vocês estão vendo que é bem diferente. Mas é muito, muito legal! É muito bem feita! Olha só! Aqui, novamente a base, Justice League, preta, né? Para poder apoiar a peça. E é isso! Espero que tenha dado para ver aí a qualidade dessa peça. Realmente é demais! Se você tem essa peça, se você já viu em algum lugar, se você tem vontade de comprar essa peça, comenta aí! Vamos trocar uma ideia! Essa é mais uma das peças da minha coleção de Action Figures. No caso da Kotoku Kia. Eu tenho a Liga da Justiça completa e eu vou mostrando para vocês aí a cada vídeo, ok? Se você gostou, dá like, dá um joinha para ajudar o nosso canal, compartilha com os amigos. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. E é isso! Até o próximo vídeo! Um forte abraço! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL